Quer aprender a fazer este blazer aqui? Para iniciantes, super simples, facinho e tem o molde dele disponível no site do 36 ao 56 em tamanho real. Baixa lá o molde, vem aqui nesse vídeo, assiste o passo a passo e mesmo que você nunca tenha feito nenhuma peça, você vai conseguir fazer este blazer. Ele é todo forrado e, gente, para fazer ele eu usei este pincel lá do saia de saia e eu forrei ele com crepe carolina, olha só que maravilhoso que ele ficou por dentro. As mangas você usa dobradinha, super simples, tendência para comprar os tecidos, é só entrar aqui no link do saia de saia, tudo aqui embaixo no bloco de informação. Então, para fazer este blazer aqui, que qualquer uma vai conseguir fazer porque é muito simples, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, como vocês viram no começo do vídeo, né, a gente vai fazer esses maxi blazer que está super em alta e é um modelo aí de novela, revista que me mandaram, na verdade, ai, eu até esqueci qual que é o nome da novela, gente, é uma novela que estava passando, aquela que tinha a mulher do bolo lá, sabe? Esqueci, gente, esqueci o nome da novela, mas a filha dela lá que usava, lembra, gente, vocês sabem que novela que eu estou falando, né? Enfim, me mandaram a foto e eu achei bacana, bastante gente me pediu blazer com esse tecido. Eu não ia fazer blazer, eu ia fazer, a princípio, uma pantalona ou um vestido, mas como, sério, muita gente me pediu blazer, eu vou fazer e vou fazer com a forro daquele de borboleta que vai ficar show, gente. Então, para vocês verem que não necessariamente você precisa usar um tecido de forro numa peça, né? Você pode usar um tecido, que é um crepe carolina, um tecido top, eu vou usar como forro para dar aquele tchan na peça, sabe? A mais, fora já o tecido que eu já estou usando aqui, que é top. Bom, cheio de falar, gente, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando, tá? Para quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta do molde e daí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. No molde, tá explicando certinho quantas vezes eu preciso cortar cada parte, tá? Vocês vão ver aí que tem algumas partes, que nem aqui, essa parte aqui do forro. Aqui eu estou cortando no meu tecido, tá? É a parte das costas na dobra do tecido. Vocês vão ver que eu vou tirar aqui uma pala, a hora que eu for cortar no forro, e eu vou cortar do tecido e não vou cortar inteira no tecido do forro, tá? Para dar um acabamento mais bacana. Esse daqui eu tentei deixar bem simples. É um blazer, é um maxi blazer de alfaiataria o molde dele, tá? E então, é bem mais trabalhoso fazer molde de alfaiataria. As peças são mais trabalhosas para fazer. Então, eu tentei simplificar bastante para todo mundo conseguir fazer, tá? Aí, todo mundo vai olhar, vai ver um blazer, vai achar que não consegue fazer. Gente, consegue sim, é só seguir o passo a passo. Eu vou detalhar bem aqui para vocês, tá? Então, como vocês vão ver aí que eu vou cortar, vai ter algumas partes que eu vou... No forro, eu não vou cortar inteira. Eu vou dobrar aqui a barrinha e dobrar ali a parte de cima para ficar um acabamento mais top, tá certo? Então, gente, chega de falar e vamos cortar isso daqui. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, pessoal, então, agora que a gente já cortou todas as partes, se você não tiver prática, passa carbono em tudo, para ficar mais fácil na hora de você montar as peças. A gente vai montar, na verdade, dois blazers, por quê? Tem a parte de cima, que é a parte do tecido, e a parte do forro. Então, é o mesmo processo, tem algumas diferenças, tá? A parte do forro é um pouquinho... Tem alguns detalhes a mais, não é que é mais difícil, ela tem alguns detalhes a mais. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou montar a parte do forro com vocês, e a parte de cima do blazer, que ela não tem esses acabamentos aqui, é só uma coisa só, é só unir lateral com lateral e ombro com ombro, tá? Então, ela é muito mais simples de montar. Então, eu vou montar aqui a parte do forro com vocês. Então, vocês viram lá, que eu mostrei para vocês que tinham algumas partes que no forro eu cortava menor, e aí, a parte que eu não cortava no forro, eu tinha que cortar no tecido. Isso tudo é para dar um acabamento top, tá? Então, que nem na manga, eu cortei menor no forro, e cortei a parte que faltava, para dar o comprimento total, essa partinha aqui no tecido. Então, eu tenho que unir agora esses pedacinhos. Então, eu coloco o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, vou passar uma costura por aqui, tá? Unindo a manga nessa parte aqui do tecido, para ficar assim. Depois que eu costurei, vou dobrar a minha manga assim, olha, o lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vou passar uma costura fechando toda a lateral da manga. Vai fazer isso com as duas mangas do forro. Na parte de cima do blazer, não tem essa parte, então, é só você unir a lateral da manga, beleza? Manga aqui. Então, depois a gente vai para a máquina e vai fazer tudo na máquina de uma vez só. Vou primeiro explicar para vocês aqui. parte da frente, tá? Do nosso blazer. Sempre quando você vai fazer um blazer, mesmo ele sendo embutido, todo forrado por dentro com outro tecido, a parte, aquela partinha, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui, a parte da frente mesmo, o meio da frente, olha, vocês sempre tem que cortar no tecido mesmo, porque qualquer viradinha que ele dê, neste caso aqui, ele não tem gola, é aquela gola alta. Mas se for aquelas golas, é, tradicional de blazer, elas sempre vão virar. Então, você sempre tem que cortar no tecido para o acabamento ficar show, tá? Então, olha, cortei. Essa aqui é o meu forro. Ele está inteiro, ó, tá? Aqui, eu não cortei aquela beiradinha. Já a lateral aqui dele, olha, que eu cortei no tecido do forro, ó, que eu vou unir assim, tá vendo que ela tá menor aqui? Por quê? Porque eu cortei a faixinha aqui no meu tecido, tá certo? Então, o que você vai fazer? Antes de unir essa parte, você vem com essa lateral aqui do meio da frente, você vem assim com as faixinhas que você cortou, coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido, e passa uma costura por aqui, olha, pra ficar assim. Vai fazer isso com as duas partes, ó, eu tenho duas partes aqui. Tá vendo? Na parte de cima do blazer não tem necessidade, porque a gente não vai ter esses acabamentos aqui de baixo, é tudo cortado inteiro, tá? Então, depois que você unir essa partinha aqui embaixo, aqui, olha, nas laterais da frente, os dois lados, uniu. Aí, sim, a gente vai unir com esta outra parte aqui. Aí, você vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vai passar uma costura, ó, unindo esta parte aqui com esta parte pra ficar a parte da frente. Ó, vai ficar desta forma daí, tá? Ele vai dar certinho aqui, ó. É que não tá costurado, mas ele dá certinho. Vai ficar desta forma, você vai fazer isso com este lado e com o outro lado da frente, beleza? Então, primeiro vamos unir aqui, depois a gente une a lateral ali, junto com a parte do meio da frente. Deixa eu pôr aqui, então. Vamos pegar agora a parte das costas, até com molde aqui, olha. Então, olha, a parte das costas. Deixa eu tirar aqui o molde. Olha só. Vamos pegar o meio que a gente cortou na dobra do tecido. E vocês viram que eu falei lá, olha, que eu ia fazer o quê, gente? Eu ia cortar a pala inteira, tá vendo? Olha. Então, a minha pala, ela tá inteira no tecido. Então, a gente vai pegar aqui, olha. Essa parte que está na dobra do tecido, vamos abrir. E vamos pegar as laterais aqui, vamos costurar. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Aqui, ó. Vai ficar assim. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Tá? E aí, sim, a gente vem com a nossa pala, que ela tá cortada inteira, tá vendo? Aí, você vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vai passar uma costura aqui, ó. E vai unir a pala aqui no seu, na parte das costas do seu blazer, tá? Tudo isso, gente, é pra ficar um acabamento bacana. Na parte do blazer, não tem essa parte da pala. É cortado só assim, olha. É cortado um negócio inteiro aqui, outro aqui e outro aqui, certo? Então, é só você unir, tá? Depois que a gente uniu a pala, aqui na parte de baixo, eu também cortei, olha. Um pedacinho no tecido, pra ficar o acabamento. Qualquer coisa, se ele virar, não aparece o tecido do forro, tá? Então, olha. Só colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E também passar uma costura pra ficar este acabamento aqui, beleza? Então, vamos pra máquina agora fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. E depois a gente vem aqui pra dar continuidade, que ainda vai faltar algumas partes. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto